Só quem sabe vai cantar agora Eu vou tomar luta, cantar, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Eu vou tomar luta, cantar, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego eu não paro, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Pois quando chego eu não paro, me sinto bem, com o tempo eu vou lá Vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Vem sentando firme mulher, vai fazendo a posição Alô Fernanda, alô Thaís, alô Mário, alô Letícia Empina, 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 empina Empina, 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 empina Empina essa bunda linda Empina, 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 empina Empina essa bunda linda Alô Fernanda, alô Thaís, alô Mário, alô Letícia Empina, empina, se exibe pros trafica DJ Guizinho tá presente, pô, o carro tá formado Tudo que elas queria, seu novinho safado DJ Shadim, pô, é, diretamente lá da onde tudo acontece, tá ligado? Tu concorda, tá ligado? Ah, 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 ah